Tentei, aí foi quando eu pensei assim, aí alguém falou assim, ah Renata, por que que você não... Aí as pessoas na Suíça não tinham muita curiosidade, né? Porque as minhas amigas falavam assim, eu tinha um estúdio, a coisa mais linda, sabe? Então, minha vida era perfeita lá. Um apartamento incrível, um carro, tudo. E as pessoas falavam assim, mas o que que você vai fazer na Suíça, no Brasil? Tá tudo perfeito aqui, o que que você vai fazer lá? Aí essas pessoas começaram a me acompanhar nas redes sociais. E aí queriam, estavam curiosas, né? Pra saber. E aí eu comecei a utilizar as minhas redes sociais, o meu Instagram, pra poder mostrar o que que eu tava... O que que tava acontecendo no Brasil, o que que eu tava fazendo, e etc, e etc. E aí algumas pessoas falaram assim pra mim, aqui do Brasil, falavam assim, ah, por que que você não mostra no seu Instagram sobre moda? Adoro moda, mas, né, eu não sou especialista em moda. Ah, mostra sobre cabelo, você é cacheada. Não tem jeito de cuidar do cabelo quando você tem dois filhos pequenos. É impossível. Quem é mãe sabe. Não, eu sei, mas mesmo assim... Não dá. Não dá pra você lavar o cabelo. Eu não sou mãe, mas eu acompanhei várias pessoas. Pra você lavar o cabelo. Tipo assim, não dá tempo de você comer. Meus filhos têm um ano e meio de diferença. Nossa, é muito bebê, entende? Então tinha isso. Aí alguém... Aí uma vez, eu viajei pra Jericoacoara, e aí eu falei, vou mostrar aqui no meu Instagram sobre Jericoacoara. Aí caiu a ficha. Eu falei, gente, é isso. Eu quero falar sobre viagens. E aí eu falei, agora eu já sei o que eu vou fazer. As belezas do meu país. Sim, exatamente. E aí foi quando surgiu o projeto que chamava... O meu primeiro programa chamava Lifestyle com Renata Rado. Que era o lifestyle que vem lá, dessa mudança de vir para o Brasil e mudar o meu estilo de vida. E aí eu comecei a viajar e comecei a mostrar as dicas e comecei a fazer algo que eu realmente gosto. Porque eu gosto muito de viajar. Isso é uma coisa... E eu me sinto muito confidente pra falar sobre viagens, sobre lugares e etc. E aí surgiu o primeiro projeto, que foi o Lifestyle. Então era a Renata inserida em qualquer destino incrível. Seja ele praia, neve, internacional ou nacional. E aí eu percebi que esse... Que o meu programa não... Eu tava gastando muito com o programa, né? Porque existe toda uma produção, né, gente? É toda uma produção com... Nossa Senhora, é um custo absurdo. É um custo absurdo de profissionais, de mídia. E eu falei, gente, isso não tá funcionando. As pessoas também não me conhecem no Brasil, né? Depois de 12 anos fora, eu tenho que fazer, né? Tenho que investir, tenho que fazer várias coisas. E aí que começou a surgir a ideia de montar um reality. Porque eu falei, gente, se eu trouxer, eu pensando, se eu trouxer pessoas, outras mulheres, né? Que a gente possa estar juntas. A gente vai, eu vou... As pessoas vão me conhecendo mais. Aí eu consigo, né, também arcar com todos os custos. Porque a gente consegue compartilhar, dividir os custos. Começar a vender. E aí que começou, né? Que eu falei, poxa, eu vou sair dessa estrutura de ser um programa de viagens. E vou montar o primeiro reality. E o meu primeiro reality chamou Casa das Blogueiras. É, e eu vi que eu ia falar... É. Depois é que virou a Casa das Empreendedoras. Exatamente, exatamente. Ah, e você entrou como blogueira. Não, na realidade eu sempre fui apresentadora. Mas eu chamei as influenciadoras pra poder fazer parte do projeto. Fizemos num lugar incrível, na Lapinha da Serra.